Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vai rolar uma trollagem muito legal com uma pessoa que vocês ainda não conhecem. É uma grande amiga minha que faz as mulheres ficarem mais lindas e mais maravilhosas. Ela cuida do meu cabelo, é uma das que cuida do meu cabelo. Só que ela vem toda na boa vontade hoje e eu resolvi ferrar com ela. Eu acho que ela não vai desconfiar, mas eu não vou nem contar como é que vai ser. Vocês vão assistir aí e se divirtam. Não vou ficar falando como é que vai ser o negócio, o processo todo. Eu só vou dar um spoiler de que ela mexe com o cabelo e a trollagem vai ser no meu cabelo. Eu quero ver a reação dela. Vamos ver se ela vai ser humilde de reconhecer que errou ou se ela vai meter o pé e me deixar na mão. Então, bora pro vídeo. Mas antes eu quero agradecer vocês porque... Não, já bateu assim. Tá vendo esse canal, né? Eu tô parecendo uma louca com esses cabelos igual uma vassoura, né? Uma louca. 90 mil, 90 mil. E galera, me ajudem a bater esse 100k esse mês porque é meu aniversário. E vai ser muito legal bater esse 100k no meu aniversário. Comemorar mesmo? Já pensou a minha festa de aniversário? 100k no YouTube? Cara, muito massa. Vocês são, ó... Se você não for inscrito, se inscreve. Ativa o sininho pra receber todas as notificações desse canal maluco que não tem hora nem dia pra estar postando vídeo. Deixem seus comentários aí. E me segue lá no Instagram também que lá vocês tem spoiler de todos os vídeos muito antes de sair aqui no canal. Então, segue. Segue o vídeo. Segue. Segue o vídeo. Segue o vídeo. Eu vou gravar todo o processo pra poder fazer uma divulgação dela depois. No Instagram. Ela vai fazer uma progressiva no meu cabelo. Então eu vou reclamar pra caralho depois que passar o time lapse aí. Eu vou reclamar um monte de tarde, ele tá coçando e vou inventar um monte de coisa. Vamos ver se vai arrumar, se ela vai se assustar ou não. E tadinha, gente. Ela tá lá arrumando as coisas e me trouxe até um presente. Olha a camiseta. É isso, cara. É tua cara. É minha cara, né? É verdade? Cara, sou eu aqui. Fizendo tudo. É você mesmo. Ó, chegou a camada toda agora. Então, vamos... Matheus, me ajuda. Posiciona o celular lá. Pra gente poder começar a gravar. Vou dizer pra ela que vai começar a gravar. Depois eu vou cortar o que der. Fazer um time lapse. Beleza. Pra ela não desconfiar isso. Tá. É a trollagem, beleza? Fechado. Bora lá. Beleza. 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 É a trollagem, beleza? Beleza. 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 Tchau. 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 Ah, é bom trabalhar, melhor que ficar em casa. Tô assistindo a nona temporada do Gravy. Ah, eu já assisti tudo. E amanhã tu trabalha? Não. Não? Meu Deus do céu, vai ficar cega. Deve ter colocado um óculos de natação Ainda bem que eu to desmarquei Ah, não é pra rodar Quantas lágrimas Meu amigo, esse teu produtinho aí mudou Porque tá forte, hein Olha meus olhos lacrimejando É que eu não tô mais acostumada Pode ser, faz o tempo que eu não faço, né Minha cabeça tá ardendo Mais de um ano, tá ardendo um pouquinho Mais do que o normal, pra falar bem, é verdade Esfregou muito no lavar? Ah, eu dei uma boa estregada, né Pra limpar bem o corinho da cabeça, os fios É que na verdade é o fio que a gente limpa, né Mas eu lavei bem lavadinho Eu lavei lá três vezes, que eu tô achando Pra caralho, diga Já veio a hora que eu comecei a pranchar, isso aí Mas que eu tô estranhando esse produtinho Desse mês, dessa vez, eu tô Ou eu que não tô acostumada mesmo Porque as minhas vistas estão ardendo E a minha não tem pouco de ar E o meu corinho tá Tá ardendo É que eu não lembro, né Que eu sei que eu não faço É que eu não lembro, né É que eu não lembro, né É que eu não lembro, né Tá ardendo? Tá louco Eu não devo estar acostumada Ai, tô chorando É normal eu der um pouquinho Mas não, pronto Porque tem um pouquinho de formato Tá me chamando fresca? Por tabela Por tabela? Por tabela? Porque dá pra tirar Tem que aproveitar, né Tem que sair hoje pra poder aproveitar a maquiagem que eu fiz Aproveitar progressiva que vai durar seis meses Pior é que as progressivas da Laura duram seis meses Fica tranquila que vai dar resultado Ai, um pouquinho Mas vale muito a pena Ah, isso é verdade Isso é uma garante Ela disse que é Isso é uma garante Só tô estranhando e tardando mais Não é normal, tá Porque talvez tenha esfregado um pouquinho demais o seu couro cabeludo É normal, tá Mas é bem suportado Eu vou te deixar de vinte a trinta minutos O produto agindo no teu cabelo, certo Depois vem com o secador E depois do meu celular o produto no teu cabelo, tá bom? Fica tranquila Não é nada Além de mais Descomportável Às vezes a gente tá um pouquinho em dias mais sensíveis A umidade é fresca por tabela? Tudo muda conforme a umidade do ar, tá Às vezes é um dia mais abafado A gente sente mais o produto Até eu Tem dias que eu sinto mais forte Às vezes mais fraco Mas é o mesmo produto Pode confiar, tá Fica bem tranquilo Tá bem tranquilo Fica quente, amiga Pode ficar bem tranquilo Vou marcar o tempo Tá Marcando? Marcando Agora aguenta Já tá queimando Coro na cabeça Ai Ixi Maria Tá ardendo meu sono Tá ardendo tudo Ah Não tem o que fazer, vai passar? Eu arde, cara Chora não Não é o bagulho Eu acho que você tá usando um produtinho mais forte, amiga Não sou eu não, hein Eu mesmo Fique tranquilo Nossa, meu olho tá ardendo Não é o bagulho Calma Não fica pensando que quanto mais você pensa Aqui, ó Eu não peço com os olhos Uh, ganhei, até o bagulho Eu tô muito difícil Ó, Matheus, eu tô me bom com o bonzinho também Até eu Nossa Até eu Oxi Ai, meu Deus Ela tá querendo me comprar pra eu não rir para a máquina Só pode Quanto a pessoa tá de boca cheia, ela não fica Maldade E ela falou Mas os olhos estão ardendo também, sei lá Não pensa que os olhos Não, mas vai Ai, depois Só vai passar Não, não Não é qualquer chocolate, não Hum Traz o ventilador O ventilador É mesmo? Tá agregando minha cabeça Pode Pega o ventilador Pega o ventilador Pega o ventilador pra mim Tá agregando minha cabeça Pode ser o ventilador Então Sete anos que eu trabalho com o mesmo produto Nunca o tipo de problema Não vai ser hoje Vem contigo Eu espero, né, amiga? Eu espero, amiga Porque eu não tô botando fé nessa queimadura na minha cabeça Tá agregando É o permitido que eu não rir É 0,2% É o permitido que eu não rir Não pode mais Mais que isso Ai, obrigada A gente vai se aliviar um pouquinho Tá queimando Meu Deus do céu Matheusinho Molha um pouquinho essa toalhinha aqui Molha um pouquinho Olha, Matheus Tá agregando minha cabeça, Lazareno? Tá agregando Tô pegando fogo aqui Tá agregando minha cabeça, Matheus Assim, tá bom? Ou mais? Tá agregando Passa aí Passa aí Não, é pra puxar o produto Pra não deixar com meus olhos Agora tá sem banheiro Nossa, seca Tá agregando? Matheus, pega o celular pra fazer um negócio aqui dentro Um videozinho no espelho pra ela Pra botar no vídeo Tá Tá agregando Eu corto um pedacinho do meu cabelo Embaixo Que cagada que vamos fazer Meu Deus, Janela Ô, amiga É normal cair cabelo assim Olha aqui, ó Caiu uma mecha de cabelo Que eu passei a mão assim embaixo Que tava me coçando Não, Janela Nunca caiu cabelo assim, Janela Cresce, amiga Mas olha lá, amiga O chamar de cabelo que caiu Eu, hein Ah, fica aí Eu já venho lá lá na mão Queimando minha cabeça Peraí Ela tá quase chorando Ela tá quase chorando Eu ia botar fumaça na minha mão Ah, amiga Eu não sei Mas tá ardendo demais Tá queimando 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 Eu acho que você tá querendo acabar comigo mesmo, né Antes também é que você é minha amiga E você tá foda Olha aqui Lá onde você tá caindo no cabelo, homem Não Vai achar alguém pra te ajudar com isso aqui Já não Faz sete anos que eu trabalho com isso Vem, cara Vem, cara Vem, eu tirei esse negócio aqui Meu, olha que cabelo, Lauren Eu já não vou me ir no banheiro Eu te ajudo a tirar Não, não Sai, 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 sai Eu nem quero que você encoste mais no meu cabelo Porra, Lauren Que que é isso aqui? Veja, cara Porra, meu Olha só, cara Olha aqui Cadê o cabelo? Olha esse massa Cheio de cabelo no chão Tá cheio de cabelo, Lauren Minha cabeça tá aqui Lauren, minha cabeça tá ardendo, Lauren Tá ardendo Cara, eu confiei em ti Lauren, eu confiei em ti, cara Olha meu cabelo, meu Matheus, grava tudo isso aí Tu vai me deixar Olha essa guria Olha aqui, não vai É a minha cabeça tá queimando Eu tiro o tiro Vamos lá e lavar o cabelo Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Agora vai Calma, amiga Vai cair tudo, amiga Calma, calma Calma, calma Calma, calma 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 Calma, meu querido Calma, eu tô brincando contigo Calma Calma Juna Calma, eu tô brincando contigo Calma 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 Tô brincando Amiga Olha, Laura Brincadeira Brincadeira, nega Como é que eu abro esse trem aqui Pega isso aqui Pega isso aqui Mil, galera Mil Calma Amiga Tem alguém lá no portão Ó, amiga Calma, nega É brincadeira Amiga Calma Calma, nega Calma, tia Tô me amadindo Calma, calma 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 Não consigo nem tomar É brincadeira, Laura Laura, não é verdade É uma trollagem É mentira Eu que cortei meu cabelo Eu não consegui respirar Calma, calma Calma, calma Meu Deus do céu Minha repugna Eu tô brincando Eu tô brincando Porque eu tô brincando Eu tô brincando Eu tô brincando Eu tô brincando Cara, eu tô brincando Deberia, deveria Eu tô brincando 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 Me a swoim Eu tô brincando O auですか Eu vou brincar Down Eu tô brincando Eu tô brincando ハ Ai 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 Fui Eu tô brincando O jeiro É ótimo Acho que tem matiz Eu vou Te O YouTube careca, Jesus, meu vai perder meu ganha-pão. Vou perder tudo que eu comprei esses sete anos. Cadeira, nega, não fica tão brava. Agora, nega. Fica com os produtos. Calma. Fica com os negócios. Fica com o meu produto, com o meu secador. Pra mim, acabou a gente, sabe? Fiz bilha. Fica até com o celular aí. Pra tu não me ligar. Como assim? Aham, como assim? Pega meu secador, pega meu... Nem meu celular, tá aqui, ó. Ai, você vai me deixar com o cabelo assim? Se vira, nega. Como é que eu vou te... Eu não vou nem respirar. Se vira, pra ele manter ozinho te ajudar. Escova tu mesma. Tchau. Pra Laura, ele tem que escovar e tem... Laura, ele tem que escovar. Eu não consigo nem respirar. Boa noite. Não é, mas eu não tenho que ficar tão brava assim. Ó, nega. É sério. Eu, agora? Amiga, como é que eu vou ficar com o cabelo assim? Boa noite. Não me deixa aqui. Não me deixa aqui. Vai se matar aqui. Nega, não me deixa. Vai se matar ainda. Vou, vou me matar ainda. Como é que eu vou ficar com o cabelo assim? Ferrou agora? Agora fodeu. Tu vai ter que escovar meu cabelo, Matheus? Eu não sei fazer isso. Vai ter que aprender? Eu não sei fazer isso. Olha a louca, deixou tudo aqui vazando. Nossa, ela entrou em desespero também. Nossa, ela entrou em desespero, cara. Deu medo, cara? Deu medo, tá? Eu achei que ela ia passar mal. Biu, a mulher ficou tremendo? Aham, ficou uma tremendeira também. O trabalho dela, né, gente? Meu Deus. Pelo amor de Deus, ela trabalha com só anos. O trabalho dela é impecável. Não tem nem o que tirar, nem o que pôr. Nossa, coitada. Eu fui trolar com ela e eu. Vai que tu vai ter que ir com ela. Eu me pedi, né? Fiquei com falta, deixei o Márcio de cabelo. Verdade. E agora vou ter que escovar meu cabelo sozinho. Senão vai cair de verdade. Senão vai cair de verdade. Meu, que bosta. Eu sempre tenho que me dar mal no final do meu desligo. Sempre, né? Puta, que pariu. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Agora desliga isso aí e vai emprenxar meu cabelo. Agora sobra pra mim, né? Sempre sobra pra mim. Vai, Matheus. Desliga e vem emprenxar meu cabelo, Matheus. Não, sempre sobra pra mim quando eu vou. Tchau, tchau, tchau.